Só vou até ali onde estão os barquinhos, mas a gente vai subir pela areia aqui, pelo lado. Aqui é um pequeno porto de Jacaraípe, seus barquinhos, os pescadores atracaram. Aqui é um pequeno porto de Jacaraípe. 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 Aqui foi feito um braço de mar, né? Lagarto. Lagarto? É... Como que chama, é? A ponte lá. Aqui é um pequeno porto de Jacaraípe. Aqui é um pequeno porto de Jacaraípe. Ai, Fernanda é um pequeno porto de Jacaraípe. Os praias de Jacaraípe. O dia maravilhoso, ensolarado. Olha a ponte lá no fundo. Estou gravando. Estamos caminhando nesse braço de mana aqui. Olha que praia linda. Lá no fundo, depois da curva, é Manguinhos. Quem sabe ainda a gente vai amanhã ou depois pra lá. Vamos lá. Um calanguinho nas pedras. Jalé. Subindo na ponta estalhada aqui de Jacaraípe Maisão lindo ao fundo O porto, onde ela traga uns barquinhos dos pescadores, na praça O prédio de Jacaraípe ao fundo Um braço de mar que foi construído para a entrada dos barquinhos Olha que praia linda Amém que vence a ponte e não vai cair Aqui é uma praça de Jacaraípe Rio portozinho, uns barcos dos pescadores O rio Jacaraípe Lá no fundo é onde os pescadores trazem a pesca Para serem vendidas É um lugar muito gostoso Olha a ponta Praça de mar O prédio de Jacaraípe ao fundo O prédio de Jacaraípe ao fundo